A polícia rodoviária estadual, 4ª companhia com sede em Maringá, fechou o levantamento das ocorrências registradas nas estradas da região. Uma jovem morreu no hospital ao colidir o veículo que conduzia contra um barranco na estrada de Horizona e capotar em seguida. O maior registro é de multas, 946 autuações contra 336 na virada de 2012. O excesso de velocidade foi a maior causa das autuações. Os motoristas também cometeram imprudências com ultrapassagens perigosas que resultaram em multas e pontos na carteira. Na operação do Réveillon passado foram registradas 22 colisões e na virada deste ano um total de 33. Os feridos foram 31 pessoas contra 21 pessoas no ano passado. A polícia rodoviária estadual também efetuou mais prisões por embriaguez ao volante. No ano passado foram feitos 160 exames de bafômetros. Neste ano, um total de 269 pessoas sopraram o bafômetro. Três foram presas e duas foram notificadas. No ano passado, uma pessoa foi presa e duas foram multadas. Em Prudência é grande, pessoal. Não tem consciência que acabou as festas, mas deve sobreviver ainda.